Campeão, campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça e começo a facturar Hoje vou ao bailo Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as provar acerta Vai o aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça e começo a facturar Hoje vou ao bailo Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as provar acerta Vai o aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao bailo Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar acerta Vai o aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao bailo Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar acerta Vai o aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão A campeão Ora bem Alexandre